Bom dia, quase tudo pronto para a partida, a área completamente encharcada, vamos à partida. Repesco, Sombreadeiro, Genaro, King Sovereign, Blanca Luna, Pardegas, Perluen, vamos à partida, Malhoco. Tudo pronto para a partida, Patrulheiro, Escrúpulo. Atenção foi dada a partida pelo Grand Prix de 1989, muita chuva, a área encharcada, vai tomar a ponta de Mourningham, abre a cabeça e pescuda vantagem, pega uma reta na sua primeira passagem, Mourningham, Pontiano, Blanca Luna, correndo na segunda, colocação, Sombreadeiro, Tortilhão pelo centro do pelotão, vai em terceiro, pré-pago, em quarto, Malhoco, em quinto, Repesco, em sexto, perde rei, sétimo, Patrulheiro, em oitavo, Genaro, em nono, depois vai Perluen, muito embolado, Damage, Sting, Escrúpulo, Maristoso, até o último, King Sovereign, e na ponta de Mourningham, passar do espelho, Mourningham, por conta, cerca de terra, tem meio correnteiro, meio correntado, para o cavalo, Blanca Luna, e com a Blanca Luna, corre em segundo, Sombreadeiro, vai em terceiro, o pré-pago, passou para terceiro, lá por fora, Sombreadeiro, Tortilhão, corre em quarto, em quinto, vai correndo, competidor, vai aparecendo, Perluen, passando para quinto, Repesco, em sexto, em sétimo, Malhoco, oitavo, par de rei, sénono, corre Patrulheiro, na décima colocação, Escrúpulo, em décimo, primeiro, Genaro, vão pela reta, o aposta, na ponta de Mourningham, Mourningham, tem a ponta, mantendo um correnteiro, Perluen, vai forçando, vai tomando a segunda, sobre Blanca Luna, Blanca Luna, e Perluen, vão brigando pela segunda colocação, 3, 4, 5, o pré-pago, correndo em terceiro, Sombreadeiro, em quarto, parte rei, correndo em quinto, Escrúpulo, em sexto, Repesco, em sétimo, patro, rei, correndo em oitavo, Marroco, correndo em nono, Genaro, de Maristoso, Sting, King Sovereign, vão pela grande curva, na ponta, Perluen, dominou para um correnteiro, segundo, Corre de Mourningham, a 2, 3, em terceiro, Blanca Luna, 2, em quarto, parte rei, em quinto, Escrúpulo, em sexto, e cinco, depois Genaro, Maristoso, Sombreadeiro, Patrulheiro, Repesco, os demais, e na ponta, Perluen, tem 2, 3, 4, orientada, segunda colocação, de Mourningham, Blanca Luna, correndo lá por fora, pescoço, em terceiro, parte rei, melhorou para quarto, Escrúpulo, corre quinto, Maristoso, em sexto, e cinco, e correndo em sétimo, Genaro, em oitavo, Sombreadeiro, Patrulheiro, Repesco, contorna a curva de chegada, e entra um peda, revelado, Grand Pramp, e pódromo do cheiro, na ponta, Perluen, mantendo um correnteiro, para Mourningham, e correndo em segundo, pela linha 2, para de rei, em terceiro, Blanca Luna, vai correndo em quarto, em quinto, corre, Sting, e na ponta, por cima da segunda, Perluen, vai sendo atacado pelo Cavalho, Par de Reis, Par de Reis, vai dominando pela linha 2, pelo cabeça, pescoço, meio correnteiro, Perluen, nos paus, correndo em segundo, Sting, em terceiro, Blanca Luna, corre em quarto, e na ponta, Galen, Pedro, Bar de Reis, 2 e 3, Sting, vem voando baixo, por fora, vai tomando a segunda, Perluen, terceiro, King, Soverem, passa para a quarta, Curuz, ama faz, se afinal em quinto, Malhuco, depois Blanca Luna, Marresto, usa, Patrulheiro, Genaro, Scrupulo, Mourningham, Sombreadeiro, Repesco, e pré-pago na última colocação, Vitória de um cavalo de criação, propriedade do estúdio, Matanzila, Par de Reis, treinamento para Maria, Campos, Joaquim e João Castilho, tempo, dois minutos, vinte, a reia, encharcada, Vitória do Conpeito, essa é a primeira passagem, dois pires, ponteando, Mourningham, segundo, corria, Blanca Luna, Blanca Luna, essa que vem pela linha, dois e três, de cara branca, terceira, corria, o Sombreadeiro, Tordilhão, ela é somente ali, sendo atacado, pelo pré-pago, que passou para a terceira, guarda reta final, virou na frente, o P. Ruen, por conta, cerca interna, Mourningham, segundo, a Blanca Luna, Blanca Luna, vai em terceira, parte, de rei pela linha, dois, vai dominar a situação, o P. Ruen vai ficar, segundo, o Sting, progredindo, por fora, vai passar para a terceira, no momento, dominando ali, ameaça, a se atirar um pouco, para dentro, mas ali, não prejudica, o primeiro colocado, que era o P. Ruen, vai dominando, parte de rei, o Sting, passando para a segunda, P. Ruen, por dentro, ficou em terceiro, cruzando a faixa final, em primeiro, par de reis, que é a hora de criação, e propriedade do estúdio, mata a sida, muita lama, muita areia, e vitória, na areia encharcada, no Ipódromo do Chile, no Grand Prix Ipódromo do Chile, 1989, essa foi a nossa viagem, no túnel do tempo, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser, só que João Castilho, no dorso do vencedor, é a sua viagem,